O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ela é definida como a arte e a ciência de organizar os espaços para toda e qualquer atividade do ser humano. Estamos falando da arquitetura e urbanismo, o tema do nosso vocação de hoje. Seja bem-vindo! Com mais de 50 anos, arquitetura e urbanismo na UFPR é referência nacional. O curso, que começou com 20 alunos na primeira turma, hoje conta com centenas de estudantes. E por mais que muita coisa tenha mudado nesses anos, o curso continua pensando o projeto arquitetônico, paisagismo e urbanismo como eixos principais de estudo. Eminentemente o curso é prático, porque as disciplinas principais são essas disciplinas que a gente chama de troncos, que são de urbanismo, arquitetura e paisagismo. Elas acontecem em ateliês. Os ateliês são pranchas, justamente para o trabalho do arquiteto. Nós vamos trabalhar com desenhos, com ideias. Essas ideias, como eu falei, do que seria arquitetura. Então o aluno tem que dar respostas a problemas que nós colocamos na própria cidade de Curitiba, como tema de projetos. Então eles vão trabalhar em pranchetas, onde eles vão, individualmente ou em equipe, montar os seus projetos. E esses projetos são feitos a partir de desenhos. E aí eles vão dialogar, o que a gente chama de diálogo gráfico, com os professores dentro desses ateliês. Então é eminentemente prático, mas uma prática baseada na reflexão. O estudante que realiza o vestibular da UFPR precisa passar por uma segunda fase, a prova de habilidades específicas. E essa prova é mais no sentido de tentar medir um pouco como o aluno teria conhecimento sobre desenhos, percepção espacial, coisas que são básicas para a formação do arquiteto. Mas ela é classificatória. Não é mais... Antigamente essa prova era anterior ao vestibular e ela era eliminatória. Ela já eliminava os candidatos. Agora não, ela é apenas classificatória. E para quem quiser tirar de letras da segunda fase do vestibular, a UFPR oferece um curso de graça para os interessados a cada ano. O Ateliê de Desenho para Vestibular. O curso é uma iniciativa dos próprios alunos de arquitetura e urbanismo. E nasceu da necessidade dos estudantes do ensino médio se prepararem melhor para o vestibular. Hoje, o Ateliê de Desenho para Vestibular se tornou um dos projetos de extensão do curso. Os nossos alunos aqui de arquitetura preparam as aulas, que na verdade não são só alunos de arquitetura, são alunos de arquitetura, design e artes. Eles trabalham em conjunto porque os fundamentos dessas três provas são semelhantes. Então, eles preparam as aulas, procuram saber dos conteúdos, pesquisam e ministram as aulas que acontecem no sábado à tarde, não, desculpe, na sexta à tarde e no sábado de manhã. E teve muita receptividade, tanto que ano passado houveram 200 inscrições, neste ano 600 inscrições. Só que 600 alunos, infelizmente, não cabem nesse grupo de atividade, eles tiveram que reduzir a um grupo de 180 alunos. Então, mais 600 inscritos significa que a procura e o interesse é bem grande. A perspectiva, perspectiva em geral, que normalmente é mais cobrada para arquitetura, mas a gente também tem aulas básicas disso para design. E a gente também tem um módulo de intensivo, que é para exercícios e simulados, que aí a gente é mais focado em exercícios. Então, por exemplo, a gente tem o curso anual, que tem toda a parte teórica e os exercícios simulados, e tem um curso também que é só o intensivo, que é só exercícios e simulados. É uma atividade voluntária, eles, como alunos, participam do programa de voluntariado acadêmico dentro desse projeto, e eles ministram essas aulas de graça, ou seja, eles têm um trabalho de ajuda, um trabalho social, no qual eles ensinam, mas aprendem ao mesmo tempo, aprendem a elaborar um conteúdo de uma aula, aprendem a dar aula, e eles têm um relacionamento muito bonito com os alunos do ensino médio, no sentido de que acabam quase que formando amizades, a gente vê que os próprios alunos se sentem à vontade, e falam a mesma linguagem, enfim. E o fato de estarem já dentro da universidade, os nossos alunos, e já terem participado das disciplinas que dão o fundamento para eles ensinarem, já é de grande valor para quem vai, já quem tem interesse em fazer essa prova de habilidade, e frequentar um curso de arquitetura, de design ou de artes. A participação dos estudantes em projetos de extensão rende bons materiais para o portfólio, ajudando o estudante quando for procurar o primeiro emprego na área. Mas antes disso, é necessário que ele também faça um estágio. Nós temos, dentro do novo currículo, nós temos um período, uma disciplina que é o estágio obrigatório, então ele tem que fazer mesmo, até porque faz parte do componente curricular dele, mas fora disso, normalmente os alunos, a partir do segundo, mais até do terceiro ano, mas a partir do segundo ano, o aluno já teria condições de iniciar estágio. Então eles fazem o que a gente chama de estágio voluntário. Fora desse, no terceiro ano, eles têm a disciplina específica de estágio obrigatório. Mas normalmente é uma disciplina semestral, eles acabam fazendo muito mais do que a carga horária, e acabam fazendo estágio, então, mesmo aqui na universidade, onde a gente tem um escritório, não exatamente escritório modelo, como a gente gostaria, mas já o germe, né, o que seria a ideia preliminar desse escritório, com alguns professores nossos, mas normalmente os alunos conseguem estágio nas mais diferentes áreas da cidade de Curitiba e região, seja em prefeitura, seja nos escritórios de profissionais autônomos, empresas, construtoras, por aí vai. Eu escolhi arquitetura porque eu gosto, desde criança, dos espaços em si, isso me influencia, e por causa do Lego, eu acho. Eu me apaixonei por arquitetura e urbanismo um dia que foi bem aleatório, assim, tipo, eu estava dando de ônibus e eu falei, nossa, imagina que legal, tipo, você projetar o sistema de transporte público de Curitiba. Eu fui na filha de profissões da UFR, o que eu mais gostei foi design, civil e arquitetura. Como arquitetura é alguma coisa entre os dois, eu acabei indo, assim, mais meio sem saber o que era, e comecei a entender melhor só depois que entrei dentro do curso. Aí eu parei para pensar, tipo, nossa, imagina que legal projetar cidades, imagina que legal projetar uma casa. Tipo, você tem a oportunidade de entrar na vida das pessoas e mudar um pouquinho, sabe? E isso foi o que me convenceu para fazer o curso. Eu gosto bastante da disciplina de projeto, que é uma disciplina que a gente chama de método de ateliê, que é bem, uma situação bem mais horizontal que uma sala de aula, todo mundo trabalha independentemente, os professores prestam assessoria, e é a disciplina mais prática que a gente tem. É como se fosse uma simulação da vida real dentro da faculdade e é muito legal. Eu me identifico bastante com a questão de tecnologias novas que podem surgir sustentáveis em cima da arquitetura e capaz de estruturas. Eu gosto bastante da área de urbanismo, é a área que me convenceu primeiro a entrar no curso de arquitetura, mas eu fiz um estágio em arquitetura nos últimos meses e eu gostei bastante também. Foi uma área que não foi a primeira que eu gostei, mas foi a que eu aprendi a gostar. É legal de ver como a arquitetura influencia muito na vida das pessoas, praticamente. Então, por um calor, para que eles se dê a chance de se apaixonar por esse curso, porque partindo daí tudo fica muito melhor, muito mais legal no curso. É entender que o curso precisa de muita dedicação, sabe? Ele é, claro, ele sempre vai ser estudo em sala e vai ser dedicação em sala, mas especialmente dedicação em casa também, porque o curso de arquitetura ele toma muito nosso tempo fora da faculdade. Aproveitar, sim, que ele está ainda com o que ele viu no vestibular na cabeça, porque no final as coisas parecem que fazem mais sentido quando se lembra do que aprender no ensino médio, assim, todas as matérias ajudam em alguma coisa. E eu também acho que é muito de você gostar do que você está fazendo, sabe? Se você entrou no curso de arquitetura porque alguém te mandou para entrar, melhor não entrar, sabe? Sendo bem sincero. O curso de arquitetura e urbanismo é um curso generalista, ou seja, durante os cinco anos o estudante adquire conhecimento nas mais diferentes habilidades. Ele pode trabalhar em televisão, ele pode trabalhar com cenários, ele pode trabalhar em prefeituras, ele pode trabalhar em órgãos de pesquisa, ele pode ter um escritório autônomo, esse escritório pode até ser especializado em projetos complexos, como o hospital, por exemplo. Enfim, então, tem mercado de trabalho, tem como trabalhar, porque, como nós falamos, a arquitetura está em tudo quanto é lugar. Quando a gente fala da ciência e da arte de organizar o espaço do homem, é só você imaginar qualquer profissão, qualquer outra profissão, que ela acontece em um espaço. Então, seja um espaço interno ou seja um espaço externo, o arquiteto é quem vai organizar e gerenciar o que seria a organização e a construção desse espaço. Meu nome é Flávio Monascheira, eu sou arquiteto, a gente se formou nos anos 80 e a gente tem um escritório como profissional liberal, desde então, nesses 30 anos aproximadamente. Nós fazemos vários tipos de projetos aqui no escritório e temos, assim, em comum entre eles, o atendimento ao cliente e a forma como a gente desenvolve esses projetos. O escritório não é especializado em prédios ou em comercial ou residencial. Nós temos uma linha de atuação em vários tipos diferentes de projetos. Claro que, por exemplo, para você fazer prédios, você tem que ter uma especificidade. A especificidade existe dentro da arquitetura. Só que, no meu caso, aconteceu, nesses tempos todos que a gente tem em escritório, de vir uma diversidade muito grande de projetos. Não é fácil para ninguém. Como profissional liberal, você tem que ir angariando aos poucos os seus clientes. Só que o teu envolvimento com a arquitetura faz com que as pessoas te procurem como clientes. você tem uma relação, e eu sempre tive uma relação muito forte com as coisas que estão acontecendo ao redor. Como é que é aquele... Que cor é aquele prédio? Olha, saiu um prédio novo lá. Olha isso aqui no exterior. Olha o que inauguraram em Sidney. Porque a gente tem acesso a todos esses... aos acontecimentos arquitetônicos mundiais. Sempre tivemos, mesmo antes da internet. Que eu estou falando isso, é antes da internet. Mas, mesmo naquela época, a gente já tinha esse contato todo, né? Televisivo, como fosse. Então, com o envolvimento que você tem com a tua profissão, nesse sentido, de estar ligado com o que está acontecendo e com o que as pessoas estão fazendo e o que seria bom para tal pessoa e tal, essa tua energia e esse teu envolvimento com a arquitetura em si atrai as pessoas. Eu acredito que seja importante que você faça os teus projetos com carinho. E que não deixe para a última hora, porque na última hora você não consegue alinhavar todos os aspectos que você tem que alinhavar. E você vai sentir, pela intuição e tal, você vai sentir que você tem que... Sabe, que não está muito bom ali. Sempre tem alguma coisa que você pode melhorar. A arquitetura é criada do zero. Não existe aquilo. Mesmo que seja uma reforma, mesmo que a casa já exista. Vamos voltar ao exemplo mais simples. Uma reforma residencial. A casa já existe. Como eu falei anteriormente, você tem que tirar algumas paredes para poder colocar outras e transformar aquele espaço na casa que o teu cliente sonha. Mesmo nessa reforma, você sai do zero. Mesmo levando em conta que o imóvel já existe. Quando você sai do zero mesmo, que te dá um terreno para você fazer uma casa, também. Então, como você está criando uma coisa que não existia anteriormente, a primeira é o protótipo, é diferente do desenho industrial. Por exemplo, esse copo aqui foi desenvolvido antes de ser produzido industrialmente. É feito um protótipo dele, aumenta, diminui, gastou muito aço, a tampa abre com muita dificuldade, enfim. E daí, a partir do protótipo aprovado, etc., ele é produzido industrialmente. Na arquitetura, não. Você tem direito a fazer um protótipo e ele é o definitivo. Acabou. É aquilo que vai ser feito e depois já está feito, está construído. Não tem como consertar. Então, como é um protótipo, e você não ergue o teu protótipo para dizer não, essa casa ficou bacana, então agora vamos construir ela para valer. Não. A gente faz maquete eletrônica hoje, a gente fazia desenho de perspectivas antigamente, mas tem-se uma ideia muito precisa de como vai ficar a coisa toda construída. Inclusive, a tecnologia existente atual, o software, a informática como um todo, ajuda muito a gente. Preste atenção nessas informações. O curso de Arquitetura e Urbanismo tem duração de 5 anos e as aulas acontecem no período integral no campus politécnico. Para mais informações, entre no site www.cau.ufpr.br. E o vocação está chegando ao fim, mas se você quer conhecer outros cursos da UFPR, entre no nosso site tv.ufpr.br. Lá você encontra todas as edições do Vocação e dos outros programas da nossa grade. Siga a gente também nas nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UFPR TV. E eu te espero no próximo Vocação. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu te espero no próximo Vocação e Legendas por Quintena Coelho E aí